Senhor Presidente, senhores deputados, presentes e os que estão chegando. Presidente, o que me traz aqui é que o líder do governo, quando nós falávamos sobre o porto de Paranaguá, na última terça-feira, se não me engano, disse que eu tinha meias verdades e que o prazo concedido para a APA entrar em consonância com o que a alfândega do porto de Paranaguá pediu para não fechar a parte pública do porto, teria sido um acordo. Como eu disse, a ocasião teríamos uma audiência com a alfândega de Paranaguá e fizemos a audiência. Talvez, com as minhas meias verdades, eu esteja mais seguro que o líder do governo com as mentiras da APA. Pois a APA disse ao líder do governo, e aqui a culpa não é do deputado Romanelli, mas do senhor Dividino, que por WhatsApp mandou uma nota a ser lida pelo líder do governo, dizendo que havia um acordo entre a alfândega AGU e porto de Paranaguá. Nós tivemos acesso aos autos, um de 2011 e outro de 2012. Ambos os autos discutem, não sobre as irregularidades, mas sobre a multa diária aplicada ao porto, caso não sanasse essas irregularidades. A APA foi notificada em 2013, em 2014, e, de acordo com a lei, a terceira notificação é o desafondegamento da área. Só que, até o dia 9 de agosto do presente, a APA pode vir a corrigir os erros, os defeitos, e implementar o que falta ser implementado para garantir que o porto não perca a sua capacidade alfandegária. Tem sorte, e o porto, porque pediu desafondegamento uma empresa que trabalhava dentro da parte pública, e o porto irá herdar esse barracão que está em total conformidade com as exigências da receita. Mas nós temos um andamento, nós temos um andamento da ação onde diz que não houve acordo. E, se os deputados me permitem, diante de tal situação, a APA se comprometeu a apresentar a proposta de acordo ao chefe alfandegário antes da audiência. Já que a parte autora comprometeu-se a apresentar ao inspetor-chefe da alfândega do Porto de Panaraguá antes da referida audiência, o termo de acordo a ser homologado pelo juiz. Eles apresentaram o acordo. Mas as partes se posicionaram no sentido de que seria conveniente, inclusive, como já haviam afirmado nos eventos 100 e 101 deste processo, que ficasse suspenso o prazo por 90 dias. Não houve acordo, não há leniência, apenas o prazo legal que pode ser estendido. Se a APA, antes do dia 9 de agosto, conseguir se organizar, o Porto não terá suspensa a sua área alfandegária. Mas não há acordo. O processo trata apenas da multa. Então, eu imagino, a saia justa que se encontra o líder do governo, uma vez que as minhas meias verdades foram confrontadas com mentiras do diretor dos portos de Panaraguá. E pediria ao líder do governo que, ao pedir informações sobre as notas equivocadas do porto, encaminhassem também um pedido de esclarecimento. porque a portaria 169 de 2007, do dia 4 do 5 de 2007, o diretor-presidente da APA, Luiz Henrique Tessuti, de Vidino, resolve designar cinco funcionários para compor comissão com o propósito de subsidiar a presidência da APA, e fica estabelecido o procedimento averigatório extraordinário na forma de auditoria na diretoria do porto de Antonina. Nós não encontramos essa circular em nenhum diário oficial, mas ela é uma circular do porto de Panaraguá, do qual eu tenho cópia, interna. E pede esclarecimento sobre os seguintes itens. Número 1, procedimentos administrativos de controle funcional e empregados lotados naquela diretoria. Número 2, procedimentos de controle financeiro e de fiscalização dos contratos de arrendamento do porto de Antonina. Número 3, procedimentos operacionais... Deputado, o assalento tem um minuto para concluir ou fala no horário do PMDB? Eu tento concluir em um minuto, presidente. Procedimentos operacionais de uso das instalações do Terminal Barão de Tefé. Número 4, procedimentos ambientais, em especial quanto ao rigoroso cumprimento das normas ambientais e respectivos monitoramentos e novos licenciamentos. Número 5, procedimentos de manutenção necessária à continuidade das operações, incluindo serviços de limpeza e outros serviços terceirizados. Número 6, procedimentos jurídicos, quanto ao rigoroso cumprimento das leis e atendimento aos órgãos de fiscalização, ANTAC, IBAMA, IAP, Ministério Público e demais afetos. Procedimento número 7, implantação de novo arrendatário, contrato 052 de 2006, no Terminal Barão de Tefé. Reconhece o porto, que está em falta com o IAP, com o IBAMA, com o Ministério Público, e gostaríamos que a liderança do governo nos explicasse... Pode não, para concluir. ...que a liderança do governo nos explicasse que esse assunto pendente, desde 2014, de repente tem um... ... ... ... ...